Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Eu me chamo Gabriel Braga, se você ainda me conhece, eu te convido a fazer parte dessa família onde nós estamos aqui, gente, toda semana, trazendo conteúdo pra vocês. E é isso, gente. No vídeo de hoje, nós vamos ter um conteúdo bem diferente, um conteúdo bem legal. E eu vou explicar pra vocês, gente, antes de tudo, o porquê desse vídeo, tá? É um vídeo bem curioso, bem curioso mesmo, mas através desse vídeo eu quero trazer informação pra você, principalmente você que tá começando no Ministério de Louvô e tem algumas dúvidas acerca disso, tá? Então bora pro vídeo. Galera, eu sou assumidamente um acumulador de coisas, tá? Eu tenho um acumulo de muitas coisas antigas aqui, por exemplo, eu tenho trabalhos da escola, cadernos lá do ensino médio, eu tenho... eu sou um pouco acumulador nesse sentido. Então o meu estúdio é cheio de caixas, assim, que eu guardo algumas coisas que eu nunca vou precisar usar, mas eu tenho ali por questão de considerar aquilo ali importante na minha vida, né? Minha mãe disse que eu só tenho caco nesse estúdio aqui. E de certa forma, ela tem um pouco de razão em algumas coisas. Mas galera, vamos lá. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre coisas que se eu pudesse falar para o meu eu do passado, eu diria. Como assim, Gabriel? Se eu pudesse dar dicas pro Gabriel lá do começo, agora sendo o Gabriel de hoje, assim, o que eu falaria pra aquele Gabriel? Quais seriam as dicas? O que eu corrigiria nele? O que eu apontaria como certo? O que eu apontaria como errado? Sabe? E através dessa brincadeira, até um pouco lúdica, eu quero poder trazer algumas dicas pra vocês, certo? Então a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, gente, que quando eu comecei o ministério, eu comecei o ministério de forma muito simples, né? Então algumas pessoas não conhecem a minha história, mas eu posso trazer alguns pontos aqui que são bem resumidos, mas são bem interessantes. Por exemplo, Todo mundo acha que eu comecei o ministério tocando nas maiores igrejas da minha cidade. E pelo contrário, gente, eu comecei o ministério tocando nas menores e tocando nas igrejas onde ninguém queria tocar ou em cultos que ninguém queria tocar. Eu vou contar uma situação pra vocês que é bem interessante. Eu lembro que eu culperei durante dois anos, gente, dentro da pior favela da minha cidade. Tanto que o lugar que a gente tocava se chamava carinhosamente de favela da Rocinha. Nada a ver, gente. Eu não tenho nenhum preconceito com nenhum lugar no Brasil, tá? Mas era bem que a época da Rocinha era bem perigosa. Então aqui na minha cidade eles apelidaram aquele lugar lá de favela da Rocinha porque realmente lá tinha um alto teor de criminalidade e existiam muitas facções ali dentro, né? Então era muito complicado. Nós íamos na igreja ali às vezes e a gente era parado com o traficante. O pessoal perguntava quem é que estava entrando, o que que iam fazer, sabe? Então era uma situação de bastante opressão, maligna até, mas a gente cooperou por dois anos ali, a gente foi fiel a Deus naquele lugar e a gente foi, sabe, servindo a Deus aonde podia, né, gente? Aonde Deus abriu uma porta, nós entrávamos e ali fazemos o que tinha que ser feito. E a primeira dica que eu daria pra aquele Gabriel do passado, que serve pra vocês também, é permaneça nesse lugar e continue aqui até que Deus mande você sair, sabe? Eu vejo muitas pessoas fazendo o seu ministério conforme a sua vontade. E o ministério de louvor, o ministério musical na igreja, ele nunca deve ser baseado e feito pelas nossas vontades. E se você está ficando numa situação ruim, num lugar onde você não considera seu melhor, sempre questione a Deus e pergunte a Ele, Senhor, é aqui que o Senhor quer que eu permaneça até que o Senhor me dê outra ordem? Se a resposta do Senhor for sim, permaneça naquele lugar. Por mais que você não entenda o porquê, Deus tem um pra quê, sabe? Então, o propósito do Senhor, ele é muito maior daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos muitas vezes, né? E olha que curioso, né? Eu tocava naquela favela e, tipo assim, servia todas as quintas lá, eu vi muitas coisas, gente assim, que me ensinaram. E hoje eu vejo que, através daquela experiência que eu tive durante dois anos naquele lugar, eu aprendi coisas que eu trago hoje, às vezes, nos altares que eu vou tocar, que tem 3, 4 mil pessoas assistindo, gente, sabe? Então, pequenas experiências forjam grandes caráteres, sabe? Cara, eu tô trazendo muitas chaves aqui, vai notando isso aí, velho. Então, assim, gente, o que acontece? Eu me lembro muito bem de estar lá naquele lugar e ver crianças chegando de bermuda e chinelo e regata no inverno do Rio Grande do Sul, onde nós temos 5, 6 graus, 2 graus, 1 grau, 0 grau, assim, frio, frio, e aquelas crianças chegando sem roupa, assim, na igreja. Então, muitas das vezes, nós tirávamos a roupa do nosso corpo e entregávamos pra eles, assim, sabe? Por quê? Porque cortava o coração da gente. E aí o Senhor vem nos ensinando sobre compaixão, sobre amor a missões, sabe? Eu digo que muito da humildade que eu, de certa forma, fui alcançando na música, eu atingi isso lá naquele lugar, sabe? Porque lá, muitas vezes, eu vi o irmão tocando violão, que era morador, o irmão com 3 cordas, 4 cordas do seu violão, e você tocando junto com ele ali, e você tendo que admirar a atitude dele, tocar com ele como se nada tivesse ruim, sabe? E isso aí vai forjando a gente de uma forma onde nós temos muito temor em fazer aquilo que fazemos em cima do público. Mas essa é a dica que eu daria pro Gabriel do passado, permaneça até que o Senhor mande você sair desse lugar. A dica número 2 que eu daria pra aquele Gabriel do passado é em relação à ansiedade, sabe? Porque, na época, eu não era um músico tão, tipo assim, tão capaz de tocar qualquer coisa, tocar qualquer repertório. Eu era um músico até limitado em algumas áreas. Então, eu sempre me cobrava muito, assim, achava que eu nunca ia conseguir, sabe, ser um bom músico, porque tinha muito músico bom, ao meu derredor, sabe? Existiam vários guitarristas excelentes, assim, que tocavam, e muitos deles tocavam mais do que eu. Aí eu achava que talvez eu nunca ia conseguir ter uma oportunidade legal na área da música, ter uma oportunidade legal, assim, também no Ministério, por não ser o melhor músico. Então, isso me atrapalhou muito essa ansiedade. Então, eu digo pra vocês, assim, qual que é a dica que eu daria pra aquele Gabriel do passado? Ninguém consegue vencer, ninguém consegue vencer, sabe? Aquele cara que é paciente. Então, se você é paciente e você estuda, você vai galgar novos níveis. E eu vou complementar isso numa parte espiritual também, mas vamos falar da parte prática do processo. Eu digo pra você, assim, ó, toda pessoa que vem fazer aula comigo, eu digo assim, como é que é a tua realidade de estudo? Você tem tempo pra estudar? Muitas pessoas não fazem aula porque elas dizem, ah, Gabriel, não vale a pena eu fazer aula porque eu só tenho 20 minutos pra estudar por dia. Aí eu venho com aquela pergunta assim, ó, ok, beleza, você tem só 20 minutos pra estudar por dia. Mas, estudando 20 minutos por dia, você consegue evoluir 2% por mês. Aí o cara fala, ah, legal, Gabriel, eu acho muito bacana, pô, evoluiu 2% por mês. Só que em um ano, você evoluiu 24%. Só que se você não estudar esse ano e deixar o tempo passar, você vai evoluir 0%. E o que é melhor do que evoluir 0%? É evoluir 24%. Aí vem a pergunta que eu sempre faço pro cara, assim, eu digo, mano, o tempo não vai passar de qualquer jeito? A resposta vai ser sim, obviamente. Então, por que você vai deixar o tempo passar sem você utilizar, sabe, aquele tempo pra algo produtivo? Por mais que eu saiba que evoluir 2% por mês é muito pouco, mas, cara, não olha pro micro, olha pro macro. Ou seja, você vê 1 mês apenas, parece pouco, mas conta brisa 12 meses. E passando 1 ano, 2 anos, quando você evoluiu mais de 40% no seu som. E isso aí vai fazer muita diferença, gente. Muita diferença mesmo. Então, assim, ó, eu digo, seja paciente e faça a sua parte. A outra parte que eu também daria nesse conselho é o seguinte, Deus não precisa dos melhores, Deus precisa daqueles que se comprometem com Ele, acima de tudo. Claro, existe aquela parte onde o Senhor busca os melhores, sim, com certeza, mas Ele busca corações sinceros. A Bíblia mesmo diz, né, que o Senhor está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, sabe? Então, naquela época eu era um rapaz que eu, sabe, eu busqueava muito ao Senhor no meu secreto, eu busqueava muito a Deus, assim, aonde ninguém me via. E eu creio que muito daquele elevo que o Senhor me deu naquela época foi por conta também do caráter que eu tinha forjado junto ao Senhor Jesus, né? Então fica essa dica pra você também. Vamos pra dica número 3, gente? Cara, a dica número 3 é uma dica bem difícil, gente, sabe por quê? Porque, assim, quando eu estava começando na música, iniciando no ministério, por eu tocar nos lugares mais vulneráveis, assim, por eu tocar nos lugares onde ninguém queria tocar, eu fui pisado várias vezes, sabe? Eu fui pisado várias vezes por pessoas no ministério de louvor, por liderança, sabe? Tipo, o pessoal me subestimava muito. O pessoal sempre me subestimava em várias coisas. Muitas pessoas pisavam em cima de mim, eu pedia uma ajuda e ninguém me ajudava. Eu cansei de, às vezes, tocar no culto, assim, e não saber o louvor. Daí, do meu lado, tem um músico que sabia o louvor e eu olhar pra ele e falar assim, cara, me diz as notas aí, o cara não deseu as notas pra mim, sabe? Tipo, dizer, ah, galera, eu te vi, eu tenho que ir atrás, não sei o quê. De certa forma, era bom, mas era um pouco de falta de companheirismo, sabe? Então, isso é muito ruim, mano. Pedir ajuda, o pessoal não ajudava. Muitas vezes, quando o violonista olhava que eu estava olhando pra mão dele pra poder pegar as notas, ele virava pro outro lado pra ele não enxergar, sabe? Então, cara, eu passei muito por isso. Fui muito humilhado várias vezes. E eu lembro que muitas vezes essa humilhação que eu passava me fazia ter uma raiva muito grande no coração daquilo ali, sabe? Ao ponto de, tipo assim, cara, ficar até com uma certa inimizade com as pessoas por conta das pessoas serem rudes comigo. O que eu diria pro Gabriel no passado? Cara, se as pessoas te bateram, te bateram, Gabriel, se as pessoas estão atendendo em ti, dê o outro lado da tua face, deixa bater mais, cara. Entende? Pode deixar bater. Sabe? Isso eu fui entendendo ao longo do processo. Se alguém te bate do lado da face, o Senhor Jesus nos ensina a virar o outro lado do rosto e deixar que batam ali também. Sabe? Isso se chama dor do processo. Mas eu digo pra você, a dor do processo, com certeza, ela é muito, muito menor do que a dor do arrependimento. Então, talvez, se eu tivesse sido humilhado e desistido por conta da humilhação, o arrependimento de ter deixado aquilo de lado seria muito maior do que a dor que eu passei durante aquele processo de humilhação. e hoje eu posso dizer que Deus me abençoou, gente, ao ponto de eu viver daquilo que eu amo. Sabe? Vivo de música, vivo de guitarra. E sabe? Eu digo pra você que hoje, eu olho pra essas situações que eu passei e digo, cara, glória a Deus por eu ter conseguido prevalecer acima de tudo isso. Sabe? Então, pra você que me assiste, talvez as pessoas humilham você na sua igreja, você está num lugar onde ninguém honra você. Sabe? Muitas vezes se questionam, será que esse é o mesmo lugar que Deus tem pra mim, cara? E às vezes é assim, gente, porque Deus vai nos ensinar aonde? Na prova, na tribulação, mano. Então, eu digo pra você assim, prevaleça. Eu acho que essas três dicas pra esse vídeo, cara, estão mais que o suficiente, gente. Se você quer mais dicas, você comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo dois desse conteúdo, se foi útil pra você. Mas a gente deixa cinco, essas três dicas aqui importantes. Não desista do Ministério de Louvor. Não desista do seu ministério. Busca a Deus, faça a sua parte e creia que Deus, ele vê todas as coisas ao ponto de que ele vai honrar você no tempo certo e ele vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Certo, gente? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!